Golpe do Paypal. Galera, muito cuidado com o golpe do Paypal. Esses dias, um gringo tentou aplicar o golpe em mim. Eu faço desenhos por encomenda e eu sempre posto a minha arte em grupos de artes. São grupos brasileiros e internacionais. E aí, esse gringo foi e mandou mensagem pra mim, dizendo que estava interessado no meu trabalho e queria que eu desenhasse ele e os cães dele. Até aí, tudo bem. Aí eu pedi pra ele enviar a foto, ele me enviou, fizemos o orçamento, tudo bonitinho. Ele agiu como um perfeito cliente, pediu até desconto pra mim, eu dei desconto pra ele. E aí, na hora de efetuar o pagamento, eu falei pra ele que ele teria que adiantar 50% do valor pra me poder iniciar o desenho e a outra metade ele me pagaria depois que eu finalizasse o desenho. Aí ele falou, tudo bem, então eu vou enviar pra você os 50% pelo Paypal. Aí eu passei tudo certo pra ele, a minha conta do Paypal. Ele falou pra mim que tinha depositado, mandou um print falso, dizendo que foi depositado na minha conta e eu fiquei aguardando o valor cair, só que aí o valor não caía de jeito nenhum. E eu falei pra ele, olha, o valor não caiu ainda. Tá dizendo que pode levar até um dia útil, algo assim. Aí ele, não, mas já era pra ter caído agora, olha só o print, eu já mandei. E aí depois ele veio com outra história falando que eu não tinha conseguido receber o valor porque o valor tinha ficado preso na conta dele. E para ser liberado, eu teria que enviar pra ele... Eu não lembro a quantia, mas era uns 50 dólares por aí. Eu teria que enviar 50 dólares pra ele, pra que o restante do dinheiro que ele me enviou caísse na minha conta. E aí que tava o golpe, né? Eu não receberia nada e só enviaria pra ele esses 50 dólares, achando que iria cair na minha conta o dinheiro que ele enviou. E aí eu pesquisei, né, tudo direitinho, eu já tava desconfiando que era golpe, porque ele começou a me pressionar muito, ele começou a me pressionar e repetia as mesmas coisas o tempo todo. Não, mas já era pra ter caído, era pra ter caído, olha direito, olha direito, começou a ser ignorante. E foi na hora que eu comecei a falar, não, isso é golpe, ele tá de má fé. E foi dito e feito. Aí foi na hora que eu dei o checkmate nele e bloqueei. Eu até tenho os prints das conversas, pra quem quiser ver, eu vou postar nos comentários. Então é isso aí, galera. Tenham muito cuidado, porque tá cheio de golpe. A sorte é que eu não comecei a fazer o trabalho antes de ter recebido o dinheiro. Então fica essa dica aí, muito cuidado com o golpe do PayPal.